Pessoal que acompanha Multibancos Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez uma spin Do Tacos Vermelho e Branco A gente colocou aqui o conjunto de bancos da Santa Fé Em couro cinza Pedido do cliente, spin Novinha, novinha Não tem nem 10 mil quilômetros rodado Nova, zero quilômetro Vou mostrar pra vocês como é que ficou Vamos começar pelo lado de cá hoje Mostra aqui pra galera Vou sentar aqui, mostra os bancos primeiro O pessoal vê os bancos Em couro cinza pessoal Bancos da Santa Fé Vou mostrar aqui pra vocês O espaço que ficou Ó gata O espaço, banco super confortável Pra quem conhece Santa Fé sabe A movimentação do banco pessoal Suave Esse banco Ele é bem largo aqui, o assento Bem confortável Fizemos adaptação aqui Sem modificação na estrutura Vou mostrar aqui pra vocês Dá a volta lá Vocês podem perceber que ele tá aqui ó Nessa posição praticamente 90 graus Mas tem um motivo Dá a volta ali pro pessoal Aqui galera ó Apoio de braço Porta copos Ok Esse banco tá nessa posição por esse motivo pessoal Ele tem regulagens ó Ó Você consegue regular ele pessoal ó Reclinando normal Ok Aqui ó Primeira posição Segunda Terceira Quarta Tem praticamente quatro e cinco posições galera Vou sentar aqui pra vocês verem Numa viagem Isso faz a diferença galera Bem confortável aqui ó Ok Tá funcionando certinho pessoal No original ó Vou deixar na posição que ele vai ficar aqui ó No veículo Ok O cliente vai usar ele mais ou menos aqui Dá a volta lá pessoal Vê lá de cá Aí a gente volta aqui Aqui a mesma coisa pessoal ó Aqui ó Mesma coisa Tudo funcionando ó Como eu mostrei Cinco de segurança de três pontos Tudo como tem que ser pessoal E aqui o lado do motorista Vem mostrar aqui Pra pessoal ver As portas ó Fechando Normal E aqui a posição do motorista galera ó Banco com regulagem de altura ó Muito mais conforto Pra quem tem uma spin Sabe Que não tem tanto conforto Nos bancos da spin Assim ó O nosso cliente é taxista Precisa de conforto Porque passa praticamente O dia inteiro no carro Amanhã vamos entregar o carro Pro cliente Serviço pronto Bancos da spin Bancos da Santa Fé Adaptados aqui numa spin Galera aproveitando o vídeo Não se esqueça aí do outlet Dá um joinha aí Se valeu um joinha Dá um joinha Compartilha o vídeo Sábado agora Tá chegando já O outlet aqui da multibanco Se quer comprar um conjunto De banco desse Se quer ter um carro legal Quer colocar Entra em contato com a gente aí Beleza pessoal Um abraço Até o próximo vídeo